Toma. Toma, general. Toma. Toma, general. Toma. Toma. Velho. Aí, todo mundo vivo. É. Tá, o que que eu vou fazer nessa cidade? Porque eu preciso dessa cidade, né, cara? Preciso. Eu vou só ocupar ela. Caixão de jacro tamo nas unidades de armor pierce aí. Meu Jesus. Eu tenho que dar um jeito de recrutar, sei lá, pagre pra tentar tacar água benta nesses caras. Tá maluco, velho. O bom é que agora eu posso contratar um novo... Bom, assim que eu bater aqui nos Franks, eu consigo te ajudar, mas por enquanto tá difícil. Raising Army. O que que é Reign State Legacy? É, puxar algum exército que morreu, tipo. O general morreu, mas aquela força você que tava com algum level X você consegue recrutar ela de novo com o level que ela tava. Entendi. Celtic briga, né? Tô tendo o que fazer meu exército aqui. Neto sumido apareceu aí, quem diria. Só pra dar risada do Helren. Cara, tem mais pessoas na mesa de mim? Eu não aguento mais tanta humilhação. Nove turnos pra ficar pronto todo o exército ali que eu mandei construir. Deixa ele dentro da cidade. Senão ele vai ficar tomando a atenção da neve. Tá pra essa cabelinha ali. Nossa, ele não tá dentro da cidade. Puta lerna, cara. Dá pra você colocar assim que você recruta ele. É que agora eu tenho que recrutar as unidades de novo. Tá, vamos fazer esses leaves aqui. Tem alguma que dá armor piercing? Seja pouco. Não, cara. É, aí complica. Vai por armor piercing. Celtic brigands. Vê nas suas tecnologias militares se tem alguma coisa pra substituir esses leaves. Porque quanto mais você progredir na tecnologia militar ele substituir alguma unidade. Por exemplo, tal unidade é substituída por tal unidade. Que é uma versão melhor dela. Se você achar uma dessa aí pra substituir esse leave, acho que ajuda bastante. Ó, tem um Hunter's Camp. Tá na tecnologia, acho que tá na construção. Não, aqui eu tô indo tecnologia. Tá. Peraí, deixa eu ver o seu tempo. Ammunition mais 5%. Naval Units. Celtic Spears. Replace Celtic leave. Parece ser melhor, hein. Isso aí é rapidinho pra liberar. Aham, 4. Beleza. Vou colocar um Kratatrop ali. Aqui, esses Celtic leaves aqui, eu acho que eu vou juntar todos eles, hein. Vou dar merge nessas unidades. Será que vale a pena? Se bem que eu tô vendo bem. Se bem que eu tô vendo bem. Eu acho que esse é o único exército que os romanos tem aqui. É, então. Pelo que eu lembro, só começo com um aqui. É o que eu vou ter que esperar, na verdade. Tá, vou ter que esperar. Agora vou ter que refazer minhas tropas aqui, que tá tudo cagado. Relaxa, a glória será nossa. Mas... Vou ter que reparar tudo o que eu reparei antes. Que desgraça de jogo. Tá. Ah, o Poiss Kill, né. Use o mili-ataque e Champion Rider. Vamos pegar o mili-ataque aqui, pra gente ter mais dano com ele. Viu pesquis na e-mail quando você deve ver onde você deve estar com o 35 mil loucos. Ele é do Total War, né cara? Ele é jogo bom, velho. Esse cara que subiu de level. Jogo bom, jogo bom. Integridade quando a gente tá saqueando. Munição mais moral contra Romanos. Vou pegar esse aqui, esse aqui tira a moral do inimigo na região. Você, meu jovem, vai colocar... Esse aqui vou bufar a infantaria. Tem que bufar também mais ainda a infantaria. Bom, acho que eu vou lá dar um oi nos caras de novo, né velho? É, não pode ser. Se eu fazer isso, eu vou até dar outro save aqui, porque... É como... Meio ideal. Aquela batalha foi muito feia, cara. Vamos pegar esse cara aqui pra fugir, ó. E continuou fugindo. De boa, eu tô indo pra cidade dele mesmo. Perciam! Como é que funciona a batalha num... Você fica nos barquinhos? É, você luta nos barcos. É auto resolve, né? Uhum. Mas aí você luta com o exército ou não? Você luta com o seu exército com os barcos. É bem legal. Parece ser da hora, hein? Eu te perguntei mais cedo... O... Tem como eu unificar todo esse exército de cima? Essas tropas de cima aqui? Dos celtas? É. Você consegue ir por meio de confederação ou na bala da porrada? Eu vou tentar me confederar com esses caras. Quem é você aqui? Mercenary Nordic Mounted Raiders. Não é bonito? 400, 400... Vamos pegar umas cavalarias... Vamos pegar o Pikemen... E esse cara de xilingue, show de bola. E agora é hora da porrada verdadeira, assim... 400 milhões de danos. Mas ainda assim... Boa. Nossa, tá vindo uma cavalaria ali muito da hora. A onde? Atua. Ah, tá. Susto. Mas uma coisa que eu percebi é que esse jogo aqui... As batalhas são bem mais demoradas, né? É que era histórico, né? Comprado com o Warhammer é 2B a batalha lá. Sim. A batalha no Warhammer também você tá perdendo. Você tá com um raio na cabeça dos caras. Exato. Ih, rapaz. Um botfei não? Um botfei, é. Claro que um botfei. Ah, velho. Claro que um botfei é 69. Não, depois daquela batalha ali contra os humanos... Já tô até satisfeito do jogo já, cara. Porra. Pra mim eu venci o Atila, assim. Tava difícil, cara. Tava difícil de matar, hein. Ó, vou te dar... Hum... Vou fazer esse cavalo ali pra você brincar com ela. Obrigado. Fica com uma e fica com a outra. O que você fez aqui? Mercenário Germanic Pikes. É, os barcos tá vindo ali, eu vou te passar também. Tá vindo aqui dessa praia que eu tô. Uhum, tá. Eu vou desembarcar mais ou menos nos meus lugares, então vou fazer a mesma coisa. É, aqui tem bastante... Ah, se bem que essa pedra dá pra andar nela. Carqueirosca aqui... Achei massa esse pike aqui, hein. Mercenário Germanic Pikes. Eles... Pronto? Calma aí. Deixa eu só colocar esses spikes perto da cavalaria lá. Que se a gente precisar... A gente... Pega uma cavalaria deles à toa. Pode... Pode... Tocar o barco. Correna! Father, que massa chuva, hein. Tá com fogo aí! Anar, aham. Nossa, um baita de um fogo. É, tá pra ver eles ali já. Tenho. Não é tão fogo assim, o binóculo tá funcionando. O cara já tava vindo te pegar e nem sabia que tinha barco aí, favor. Vem recuperar os motoculos ririz! Ceninha dos mares Não sei no general, é para matar qualquer um aí Então vocês vão ficar aí brincando paradinha Os arqueiros disparam da... do barco? Dispara Nós estamos ansiosos por sangue e batalha Ele está caindo Ele vai saber Melhor O arqueiro passando aqui Pra pegar eles Vou tentar mudar o cavaleiro que você me passou ali Pra pegar esses arqueiros O Spikeman tá indo lá pegar esses cavaleiros deles Gostoso? Filho Ah Vamos pegar 3 grupos de arqueiros deles E a cavaleira deles tá presa entre 2 Spikeman Então tá Sem muito o que fazer Seu general está Nossa eles pegaram o general Ah eles pegaram o general Ah eles pegaram o general no barco velho Ah de boa Porra de boa Tinha sido rei Tava em choque O cara tomou duas flechas Esse negócio de barco aqui é sacanagem hein É bicho A guerra não é justa Devia ser E a honra ficar onde? Ah não aqui Ah Então Tô chegando os caras num bolinho de Pike Então Eu tô chegando com o Pike aqui também Se pegar esse arqueiro eu vou dar a volta Lá pegar os outros que tá lá no cair Tô tirando o meu general pra caralho hein Tipo não tá Dá a volta pra cavalaria pegar os arqueiros deles lá agora Tá Muitos Muitos Deixa eu só terminar de matar esses skirmish For os devas aí E eu achei que Já estaria morto Eu achei que Já estaria morto E eu achei que Eu achei que eu ia estar morto E eu achei que ele ia ser morto Tô olhando lá os barcos deles que eu tô tentando tacar fogo Ah, nem esquenta velho, tem pouco agora Você tá vendo o massacre do Spike me fazer a transformação ali? Eu tô, eu vi ali Eu mandei o Spike, se me deu, tá aí ó, tomei O Spike é muito bom que ele começa a bater na unidade antes que ela tenha, começa a bater Então Então A cavalaria acabou com os maluquinha ali já Esse é meio que eu estou batendo o cara, tá brigando ali, mas tá batendo no musulman que tá lá atrás Tem que dar a volta também ali Não pega fogo esse barco não? É muito difícil pegar fogo, porque eles tem skill de apagar fogo. Mas tá, com fogo grega é na hora. Jogou, já era o barco. Tem também os barcos de catapulta que destrói muito fácil. Deixa eu lançar de novo gente, que os Pac-Man já arrumou a formação. Vem, vem, vem! Deixa eu escolher um alvo agora e estourar de flecha. Eu ainda tô tentando matar os barcos. Eu tô matando mais unidade deles do barco do que o próprio barco. Até que sei que estamos embarcando aí já, Jogos. Vamos embarcando onde? Aí ó, na praia. E a sua cavalaria pode parar de perseguir, que é a batalha de cidade. Dá essa volta aqui ó, pra gente flanquear eles por trás aqui. Tô terminando de limpar uns arqueiros aqui, eu já vou correr lá também. Se der né, porque o arqueiro que tá resistente. Cara, não dá passar por aqui, por essas rochas. Não. A cavalaria deles correu. Alguma formação aí, Pac-Man. Volta lá. Caralhara, arqueiro morre aí, na moral. Peguei a cavalaria inteira, acho que os franqueiros pegam. Tentar voltar aí, franquear de novo. Esses caras brigam todos separados. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é o cavalo ali. Mentira da porra. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa battalha, que porra está nos favoritos! Viu, eu cucar. Esses caos brigam todos movimenticos, das rochas brigas da equipe com um cara. Os rochas brigam... Caralho, acertam um cara! Nos meus ancestrais, os rochas brigam todos nós. Você quer que dê o cavalo pra você? Pode ser Eu tô organizando... Eles estão indo na verdade. Não, acertam! O que é que ele vai pra onde? Vou pegar esse arqueiro aqui atrás, eu tô sozinho. Vou pegar essa torre pra minimizar as flechas que eu tô tomando. Fissiles são guerreiros! Senhor, eu vou dar uma volta aqui, e vi vocês. Guerreiros, vão! O que você tem que ver com ele? Faz parte. Não me orgulho disso. Se quiser pegar seus caras que arremessam a lança e dar a volta, a gente vai pegar por trás. Quando a gente segura esse bolinho aqui, é bom. Mas vai demorar muito pra ir lá, não vai? Ah, mas é que vai demorar mais ainda se a gente ficar brigando assim. Os que arremessam lanças obrigantes? As unidades estão abandonadas e voltaram à batalha. Estão fracos e estão flutuando. Deixem-se! Fogo no assentamento deles ali, foda-se, não me arrependo. Pega-se! Pega-se! Você que tá atacando com flecha de fogo? Tá, né? Tô atacando com ele. Vou tentar fazer escorrer. Quer tentar fazer escorrer ali? Tô tentando. As meninas estão ralhando! Eles ainda não estão feitos! Manda suas encantadorias que tá aqui, ó. Pra ajudar ali no bolinho. Começando a falhar ali a defesa. Alerta poxa! Os Paiquemen saiu fora. Não! Está no ar! É o cavaleiro pode ir lá. Vou dar a volta, mas vou fugir daqui de vez. Os homens estão brigados! A gente pega o meio da cidade também, dá uma ajuda! Têm exploradores! Continuem! Milagros dos guerreiros! A batalha completa! Os inimigos foram destruídos! 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 A frota Vou fazer uma pra mim Defesa Confiei Jutos Você fez com os Jutos e com quem? Os Gits Então a gente vai perguntar o que acontece quando ele fica sem rei Aí o herdeiro assume Se não tiver herdeiro, aí qualquer um dos caras lá da família E aí qualquer facção que fica sem cidade vira a horda, automaticamente Entendi Os Romanos E aí Romanos Não fizeram nada Ciclo de Olanri Digamos que eles ficam bem ocupados por um tempo com as outras facções Centuriões De opressões Alguma coisa parecida Agora você faz seu turnê, eu vou ali soltar meu cachorro rapidinho Beleza, vai lá Tem uma decisão aqui pra tomar He will find knowledge of it or forgive it himself Black mirror of its surface reflexo Nossa, cara Tem uma decisão aqui pra gente Tipo uma decisão muito filosófica aqui Pelo jeito A gente pode esquecer as Esquecer algumas vergonhas do passado Que eu tava entendendo Ele tá falando aqui sobre as lendas antigas da ilha Ou A gente pode tomar uma decisão mais Em relação a pensamento Autoconhecimento Ou De Brave and Death Alguma coisa de morte e vida Alguma coisa parecida Sei lá o que que é isso aqui The primordial trees Promises life To the brave and death To the wrong Cara, vamos pra floresta, né Velho Pô Como assim Vamos ver aqui Aproveitar que o Zang foi lá Fazer as bagaças dele Eu quero ver A diplomacia A diplomacia A gente pode fazer diplomacia Com os Os Gits E os Jutes, né Beleza Nós temos aqui Um Trade Agreement Pra fazer Eles aceitaram Tá Agora eu vou tentar Fazer também Com os Jutes Welcome Beleza Aqui até Alto, né Vamos tentar Demandar um pagamento De Crescentão Aceitar Ganhar uns Crescentão Nesse Nesta brincadeira Nesse IEI Eu quero ver aqui A fertilidade Nossa Ainda tá Baixa Comida Tá Boa Nós estamos Com 160 De comida Estamos ganhando 2000 e pouco Por mês Por turno Que não é mês Mas aqui A gente tá Upando Esse Nosso Nessa Nossa nova Cropa E aqui a gente Tá repondo Vai demorar Bastante Pra gente Repor Tudo isso E eu vou fazer O seguinte Eu vou dar Merge Nisso Daqui Aproveitar Que são Tropas Meio Mé Doutor Pessoal Bora matar Ratos Na nova DLC Que você Eu Fri Ah Eu vi Isso Cara Eu vi Me deu Vontade De jogar Assim Não vou Mentir Pra você Mas Se eu For Colocar Mais um Jogo No canal Pra jogar Cara Eu vou ter Alguns Problemas Tá Aqui A gente Tem que Converter Não Tem Dinheiro Velho Eu não Tenho Dinheiro Pra converter As paradas Daqui Que hora É isso Tá Vamos Tentar Fazer Diplomacia Aqui Com Quem Quem São Vocês Os Caledonians Caledonians Eles Gostam Da Gente Vamos Tentar Fazer Aqui Vamos Fazer Uma Defesa Uma Aliança Defensiva Não Querem E os Pict Volta Aí Eu Tô Tentando Falar Com Esses Meus Aliados Aqui De cima Que Não São Tão Aliados Os Outros Celtas É Eles Não Gostam Muito De Fazer Coisas Com A Gente Não É Complicado É Eu sei que eles rusham pra essa cidade aqui Normalmente bem rápido E é importante você pegar ela É Eles já estão com uma tropa ali Você tá vendo Duas Só que eu não tenho Tropa suficiente Eu 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 consigo chegar aí daqui a pouco Eu vou pra lá agora Eu preciso de mais um turno pelo menos pra ter mais soldado porque a gente tá tudo estourado Nossas tropas tão tudo meio capenga aqui tá meio foda Vou fazer só um turno então Por que você não se livra desse Celtic Band Mercenário que ele é o dobro do normal E daquele Skirmisher também Que economizar um pouco de rende Você recruta das suas Esse Celtic Band Mercenário é isso? Isso Que ele é o dobro do Celtic Band normal Atenção Aí você consegue recrutar mais do outro Se você consegue recrutar ele normal É mas eu não vou recrutar Mas tava certo Ele é muito caro né Pra manter É mais pra emergência mesmo Sim Eu não vou nem andar Eu consigo recrutar fora da cidade? Posso né? Eu acho que sim Vou testar Posso Vou andar até aqui E recrutar aqui Acho que eles não devem ter croc ali Tá Porque a minha cidade principal é lá na Eblana né Que dá pra recrutar Diferentes tipos É esse o meu turno velho Eu quero só ver aqui a facção Eu tô com um pouco de medo de De perder o meu rei O que que é esse negócio do intriga aqui? Intriga? Assegurar lealdade? É se tiver algum cara que tava com a lealdade muito baixa Você pode tentar aumentar a lealdade dele Eu tenho uma solteira aqui agora Já que o meu general morreu naquela batalha Você quer casar ela com o meu filho? O nome dele é lindo É Ulf Ulf Trif Ulf Trif Eu gostaria de casar com a Ulf Trif Com Moritex Tem aí um novinho pra ela? Ela é novinha Ela Ele tem 17 17 primaveras Pô Ela tem 19 Cara Ela é mais velha Mais experiente Experiente Ela tem um tempo muito bom aqui também Ela dá mais 2 de influência por turno Mais 5 de influência religiosa Do marido quando estiver governando E mais um de ordem pública Quando o marido estiver governando Então ele é bom pra governador Ele é governador? Esse Esse cara daqui É Diz a lenda que ele é Ele Ele faz umas coisas meio erradas Mas é que ele é muito novo Mas ele está governando Alguma província aí? Ah sim Sim Ele é um exímio governador Não é sério Ele está governando Não Ele é um exímio governador Cara Não está Estou falando para você Estou te mandando uma carta Vamos fazer aí A proposta Arrange marriage Você não vai dar nem um presentinho Para o casamento? Cara Eu preciso Colocar aqui Ué Porque eu não consigo ofertar com quem Que vai casar? Já Meio que ali Naquele anel ali Moritex Não é Moritex? É Então Aparece um anelzinho ali com ela Cadê os dotes do casamento? Eu vou te dar um dot aí de milão Pelo pagamento Pelo casamento Da mão da sua donzela Tão rico assim? Não É porque Ela é uma donzela É que eu tenho Eu tenho grande estima com a sua nação Pô Tudo bem Se você está precisando Eu vou aceitar Prazer Eu tenho uma grande estima com a sua nação E agora Espero que ela te traga muitos filhos Tomara mesmo Se não vou devolver ela E você devolve o dinheiro em dobro Caralho Pesado Moritex está sem skill Eu sempre esqueço disso Mercante Wealth Mais 10% Se você olhar ali No perfil do general Ou do governador Tem um negócio ali de autoridade Cane que é astúcia E zil Não sei o que que é Mas Quanto mais alto for Ele dá algumas coisas boas Tanto pra militar Quanto pra governança Aí dá uma olhada O melhor é a autoridade Pra governador Ele é 3-3-3 Tudo 3 Zen nem está trampando O gol do gol do século Não, cara Nosso casamento aqui Não é matrilineal Se fosse matrilineal Eu ficaria Acabou de chegar aqui Na minha província É um cara que eu tenho uma visão Depois do casamento Ah, cara Você vai roubar meu império Sei não, hein Você não me passou a perna No quarto turno do jogo, né? Será? Ou como você saberia disso? Eu vou virar teu vassalo? Sim Não Tô zoando Nem conta No jogo O que implica o casamento É uma aliança militar Dez Tua De boa A gente já tem isso, então A gente já tem isso, então Tenta recuperar minha casa e minha terra aqui, né? Vassalo não, vai virar escravo Tô escutando Eu tô lendo, João Tô escutando, né? Tô escutando, né? Eu tô lendo, João Adeus, francos Opa! Agora o do pai ta 1 na angle, hein? O cara conseguiu matar um pai aqui mesmo ainda. Ah, ocupar. As ordens... Para a tribo! E aí, próximo turno eu vou tentar pegar aquela... E boraco... E boraco... Luta com a gente! Se eles não chegarem... Nossa, velho! Amizade e aliança dessa tá dispensado. Ô Giovanni, vamos ver o que ele... Eu dei milão pela filha dele, né? Como Dott, é muita coisa, cara. Nesses tempos aqui, eu dei... Dei bastante choro pela filha dela. Oh, achei um exército romano. Pô, aproveita e... Resolve aí com ele. Queitarei, cara. Tô com dois aqui. Não, tá... Eu tô demônio de lutar contra o romano, cara. O bicho é um demônio. Eu ainda não contratei os pagre, não. Não tem água benta o suficiente pra atacar na cabeça deles. Esse daqui... Nossa, o Império... Nossa, cara, tem três legiões. Três exércitos. É... Farei o possível aqui, Jorion, pra tentar ajudar. Pode ser que... Ô Giovanni... Bravamente. Ô Giovanni... É... Não tem isso aqui. Eu tô falando isso de virar vassalo dele, porque no CK3, se você casa errado teus filhos... Você morre, você perde todos teus títulos. E como eu nem gosto de CK3, né? Acho que é isso. Fiz ali mais uma fazendinha lá atrás pra me dar dinheiro. Ah, o governador de novo aqui. O Dott tinha tomado o wipe. Aí é pra Britânia. Posso tirar uma filha aí, velho. Tô precisando de uma esposa pro meu herdeiro. Eu tenho uma filha de oito anos. Tá, muito nova ainda. Não pode. É, mas depois... Mas você sabe que ela vai ser bem mais nova do que uma de 19, né? Então o Dott é... É dois reais. Não, eu te dei milão. Cara, você não preza botando estima a minha nação? Isso é uma vergonha, cara. Você me deu milão, eu vou te dar um império aqui. É... A gente não faz nada com império, né, cara? Vamos mais, né? Caralho. Vizigodos, velho. Jogar com os Vizigodos deve ser muito bom, velho. Os longboards ali, os caras do skate. A gente tenta jogar com os Vizigodos. Falou, Giovanni. Boa noite pra você, velho. Bom descanso. Amanhã tamo aí o dia inteiro jogando. E a nois. Eita, os romans com full stack duraço pra pegar. Eles tão com full stack... E tem mais um chegando ali, tá vendo? Esse aqui vai ser uma delícia. E nem é na batalha de cidade. Essa bem que eu posso recuar e atacar a cidade. Ah, volta! Acho que pega. Aí, aí atacar a cidade é mais fácil de defender. Nossa, cara. Eu quero só ver o tanto de exército que eles têm. Acho, a única certeza é a derrota. Que isso? Border guards, border guard, mercenário... Essa aí é a batalha básica dos romans. Ah, dificuldade só, né? Mas assim, teoricamente você ganha mais dinheiro, você ganha mais... Mais experiência, né? Tem menos... Menos personagens. Cadê meu reforço? Eu vim do outro lado ali... Ah, vai ser meio difícil de colocar esse reforço na batalha. Mas vamos fazer a famosa estratégia do... Tá muretinha aqui, velho. Vamos aí, velho, essa galera pra você. Deixa eu ver... De onde que tá vindo o reforço? Do lado oposto que eles estão atacando. Aham... 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 Bom, eles vão passar aqui, já vou colocar os negócios pra atrapalhar eles... Aqui... Vai andar? Aqui... Esse daqui... Tentar fechar o caminho direito agora, que na última não deu muito bom não. Aham... Tem barricada do caramba, tem barricada... Então... Vou colocar uns spike trap aqui... E uns spike trap... Aqui... Acho que é aqui mesmo, na verdade... Não tem dúvida mortal de onde colocar isso... Pode ser aqui... Aham... Causa qualquer penalidade... Qualquer penalidade que tem que torce pra passar através deles... Show... É isso que eu quero... Você quer que eu tire esses meus soldados ali do front? Não, pode deixar... Eu tô colocando tudo na frente deles... Acho que vai ser melhor colocar o negócio em vez de passar assim na lateral... Colocar assim, ó... Aí vai pegar mais deles quando aglomerar, né? Eu acho... Se eles vier desse lado tudo aí, né? Bike traps... E esse aqui de deixar eles mais lentos... Eu posso deixar... Aqui... Vocês vão vir mais pela direita aqui, né? Sei lá... É... Eu acho que eles vão tentar dar a volta de novo... Eu vou deixar um aqui do outro lado também... É bom, né? É bom colocar... Enquanto isso eu vou ver as tropas deles aqui... Beleza... Beleza... Exatamente... É estranho ver o... Que eles não tem o... A maioria dos jogos os humanos tem tipo, tudo certinho... Armadurinha, tudo bonitinho... Aqui não... Parece que eles são peasants com... Armaduras aleatórias... Uhum... Né? Eu vou te dar um desse lanceiro aqui... Coloca... Ele em alguma... Algum lugar desses arqueiros aqui... Que aí ele vai dar mais dano... Aí você deixa o arqueiro tirando por cima... Então acho que... É isso aí... Não tenho que dar de ele segurando ali... Essa que eu te dei, né? Aqui... Vou deixar essa galera machucada aqui... Nossa, ele fica fora ali... Deixa eu arrumar aqui essas merda... Aí tá show... É, acho que é isso... Se esperar o reforço chegar aí... Tem que ficar vivo até lá... Beleza... Legião romana nessa época não está no auge do poder... É... É porque também... É... Quando eles faziam essas expansões, né... Grombrin... A maioria desses exércitos aqui do... Do norte... Eles eram formados dos próprios bárbaros que... Que se vendiam, né... Dos povos bárbaros, entre aspas, né... Salve, Abrahão... Beleza? Como é que você tá? Cara, eles não vão esperar não, velho... Pelo jeito... De boa... Eles têm uma catapulta lá também... Espero que ela seja tão vezig quanto a nossa... Nossa... Ela tá parada... Vai incindiar a cidade... Tem pro cavalaria também... Dá pra chegar nela... Eu tô com medo que eles ataquem aqui, ó... Aonde? Ah, mas tem barricada aí... Até eles quebrarem eles morrem pra lança... Tá dando a volta do cavalaria já pra pegar... Mas... Os... Os arqueiros já tão... Cara, eles não tão nem aí pra nada, velho... Eles só tão vindo... Já deixa aí pela munição... O bagulho vai ser louco... Já deixa aí pela munição... O bagulho vai ser louco... A torre não é nada mas as asas agora... Os arqueiros estão prontos... Inscrenaval sempre os an tens. Inscreva-nos... Nosso general está under ativem! Caliveral! Quando se correr o encontro, tudo é feito! Tentandoemie missiles fluidos! Vai cair a linha de frente aqui, é muita unidade de lixo. Ó, tem uns Light Skimmer Shirtel aqui, ó, que não tá fazendo nada, eu acho. É, você tomou uma barricada, né? Ah, isso aí. Não tem ângulo pra eles acertar aí. Precisa só descer. Precisa só subir com high ground, que deu pra acertar, deixa eu ver. Minha Cavalaria tá chegando a cada puta deles lá agora. Tomou uns tiros, mas tá viva. Minha Infantaria tá chegando. A Cavalaria deles tá passando ali, tem uma Cavalaria passando, hein? É, tá dando a volta pra esquerda. É. A gente vai sair com o seu bloco! Porra! E passou. Ainda mesmo colocou a Sharpe Edstone ali. De boa. Deixa eu poupar as caras de lança aqui de novo. Tá chegando o Jaws of Force. Vou segurar mais um pouquinho. A Cavalaria deles vai pegar teu astrope lá no meio, ó. Tá vendo? Vou ter que brigar com muito Spear mesmo pra passar aqui. Vou usar a Escudo Generado pra dar bônus. Ué. Aí. Sai da frente, Cavalaria. O trem Sacção tá passando. Cara, é muita gente, hein? Deixa eu jogar mais dois caras que a gente já chegou em frontaria pra ajudar ele no outro meio. Eles estão avançando pelo lateral aqui. Uhum. Vai, que nem já pode correr ali. Aqui, ó. A Cavalaria chegou lá pegar o Scrimmisher deles. Com boa. General vem pra cá. Cara, eu vou tirar esse meu arqueiro daqui. Que ele não tava tendo ângulo bom. Tá. Coloca ele no meio aqui, eu acho que dá bom. Vou tirar esses Scrimmishers aqui também e colocar os arqueiros ali. Nossa, eles não andam por causa do... Que eles estão recuperando. Vai, time, vocês estão no Fire at Will, é só atirar. Menos da Norte. Isso. Os Spikers juntos! Os Spikers juntos juntos! Aqui, ó. Preciso de ajuda aqui, ó. Aonde? Ah, tô levando de unidade. Ah, você já tá dando a volta por fora também. Muita eles todos! Os guerreiros vão sair! Muita eles! Vá para morrer! Beleza, Warriors! Vá para morrer! Imbando! Redenerar! Estou tahu e bravamente, até eu chegar. well, no Metal. Lá para morrer! Bom, Jesus! Há pra morrer! Há pra morrer! Quem, você vai acertar o tempo de ação de uma barriga. Ação de uma barriga. Aham, eu vou acertar os tempos de minha volta. Agora o que eu quero fazer? Ah, tá fugindo um maluco meu ali. Ainda bem que chegaram os Spearman já. Agora que é só Spearman aqui. Os dois meus fugiram. Acho que eles vão avançar, hein, cara? Tem pai que não é pra segurar. Lятão! Está pronto para vocês. Percebam! As Spearman já estão cometidas! Atenção e a espalha já estão alinhadas! O inimigo tem encontrado nossas unidades afetadas! Garantil e a espalha! Vamos tentar dar uma volta aqui Barrecada nunca está no lugar que os caras atacam Quer mais arqueiro para você brincar? O Carretal! Segunda equipa de missiles! At Mint! Força vê-los! Carrega de maus! Carrega! Morrlores! Missiles mortos estão prontos! Pykemen! O Spyker também vem para cá, eles não estão para atacar ... ... O Cone de Fogos está prontos! Conta, O Spyker está pronta! O Spyker está pronta! Os Warriors vão se hater! A continuidade de entrar no seu lado, no seu lado! Apenas, a direita do seu lado! Apenas, atire em frente! Apenas! Apenas! Eton! Atende-se! Apenas! Apenas, atire! Eton! Ataca-los! Vem lá, lanceiros, é com vocês, nas costas deles agora. Eu tô tentando, os arqueirinhos estão atacando esses caras aí, faz tempo, hein. Tira a moral deles, aumenta a nossa defesa corpo a corpo, e com você ainda tá 30 segundos a skill. E aí, matadores de romano, tá bom de dote de casamento? Tá mais ou menos, poderia ser melhor, né. Os caras são muita gente hoje em dia. Tentar matar o general deles ali, hein, os arqueiros. Tentar não é tão difícil. Eu mandei todos os arqueiros dispararem nele. Tem visão, na verdade, né, porque... Ah, se eu não acertar agora, meu amigo, olha onde eu tô. Então. Vem na bundinha. Tentar não é tão difícil. A gente até chegou. O inimigo não vai ser o general, as unidades estão atrasadas. Não consigo errar alguém aí, velho. Quer dizer que seja a gente. Eu tô com o Heavy Shot e não vai rolar não, cara. O Heavy Shot, nossa. Ele demora muito tempo pra recuperar, pra atirar. O Heavy Shot, nossa. Ele demora muito tempo pra atirar. Agora, vaga! Começando a falhar. Apenas no norte! Apenas no norte! Apenas no norte com o rosto! Mísseis mortos prontos! Não tenho campo de visão pra ele ali, não tenho linha de visão. Morreos eager for blood! O Heavy Shot! Agora, se eu colocar esse daqui, eu acho, ó. O Heavy Shot. Tá bem. Viscis prontos. Eu acho que daí eles atiram por cima, sabe? Eu acho que daí eles atiram por cima, sabe? Tarei uma manobra ousada, hein? Tarei uma manobra ousada, hein? Vai tentar prender eles ali? Tarei uma manobra ousada, hein? Tem que vergonha! O Heavy Shot! O Heavy Shot! O Heavy Shot! O Heavy Shot! O cara deles. Pronto. Olha as flechadas ainda. Está vendo? Pykemen! Olha os Pykemen cercando bonitos. É, só que eles vão cercar os seus Pykemen. E aí, Zoom. Eles vão pegar os seus Pykemen de costinha. Aí você vai pegar a costinha da costinha? É. Tá, já não vou conseguir mais atirar neles. Pelo jeito, se eles fugirem. É, vai tudo por cima, né? Nossa! O tanto de flechada aí naquela muvuca ali, velho. Resumo, boa noite. Vou jogar o grito pra tirar a moral deles. E eu vou lançar aqui, quase fugindo. É, cavalaria dá uma... Uma força, né, cara? Não adianta. O general deles vai fugir. É assim que meu Fusca anda! É assim que meu Fusca anda! Oi? Já assistiu Gladiador? Já, claro. Você lembra do começo dela pra trás dos bárbaros lá? Que o cara chega aí gritando? Não. Joga no YouTube aí que você vai ver o que ele fala. É assim que meu Fusca anda! É, polka. Sério? Coloca aí. Como é que é o nome? Coloca aí no YouTube. É assim que meu Fusca anda. E é assim que ele vai parar! Ele fala exatamente isso. Os bárbaros, ao frente do seu tempo, já tinham Fusca na época dele. Vroom! Ai, não, cara, não. Vroom! Melhor grito bárbaro da história já registrado. O melhor grito bárbaro da história, cara. Ô, não ganhou? Ganhou. Tô só perseguindo pra... Tem que contar com menos aqui. Boa. É assim que meu Fusca anda! Vroom! O melhor é que eles não falam hu, eles falam vroom! 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 Pô, é difícil resolver o que que você vai usar nesses arqueiros, hein? É. Assim, se a Cavalaria normalmente usa a Flaming, que é da bônus. A Flaming é um bônus contra Cavalaria e Elefante, né? Vroom! 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 Cara, não tem como fugir, ele já tá fugindo, não tem o que ele defender Mas é aquele negócio que você fala, né, que eles não tem aquele negócio de luta mano a mano assim, que pega uma unidadezinha pra matar outra unidadezinha Exato Se você chega perto, ele meio que automaticamente causa um tipo de dano, né Ah, essa ele já era Agora ele sobrou um Eu sei que meu Fusca anda Esse filme é muito bom Assim, depois que falaram isso aí pra mim, com o pessoal do Jovem Nerd Essa cena tá arruinada, né, mas o filme é muito bom Tá arruinadíssimo Esses caras aqui agora Acabei de ver um lanceiro deles parando pra lutar Legal que eles pegam, tipo, eles são meio que obrigados a ficar parado a lutar, né, porque senão... Último suspiro de vida, tentando se defender Uhum Cara, esse jogo é muito bom também, velho Eu curto bastante, porque eu gosto bastante dos povos bárbaros Então... Ele não vai dar pra alcançar nem ferrando Uma coisa que eu tô sentindo falta nesse mapa É aquele mapa visto de cima Ah, é só apertar tab? Ah, é É que normalmente funciona quando você dá o escuro do mouse, mas aqui é só apertar tab Uhum Oi, amassa o vídeo de cima também, hein Eu não costumo usar isso pra nada, velho, eu falo pra você Gostei Bom dia, donzela Não fala nem mais oi Eu já falei oi Você que chega aí e fala oi e me ignora Que ideia Eu já fiz o de invult, né, Matheus, com a campanha dos juts Eu já fiz quantas campanhas nesse jogo? No Youtube eu fiz três, mas eu joguei bastante em off, porque eu não tinha um canal ainda Eu fiz dos alamanos, dos juts e do Império Romano do Ocidente Massa Em pé do Romano do Ocidente é pauleira, velho É primeiro turno e já são dez batalhas de defesa Com o Saranides lá, né Com todo mundo, velho Só tem o general dele que agora tá respirando ainda Sim Eu nem fui atrás Controlar, selecionar tudo? Uhum Nem sabia Vamo lá, gente, é assim que me ofuscarra É assim que me ofuscarra Tranquilo na paisagem aqui Nada acontece feijoada Nada acontece feijoada é bom também Quatro companheiros correndo lado a lado Eles tão olhando até pra baixo, você tá vendo que eles tão cristinho correndo? Estão cansados, ixi, lá no horizonte, a sombra dos cavalos apareceu Já era, galera Corre, corre malandro Corre malandro Corre malandro Toma Toma É assim que o Fusca andava Vrum, vrum Vrum, vrum Aquele ali já era, então é isso O bagulho falou Pô, mas aqueles Light Infantry que você tem ali, eles são muito fraquinhos, eles só seguraram por causa do... Sim, sim O fantasma inicial dos Barbaros é um lixo Os Barbaros são os Orcs da... Da Idade Média? Aqui não tá nem na Idade Média, são os Orcs da... Antiguidade, né? Sei lá a que idade que a gente tá aqui É na Antiguidade? Antiguidade, será? Heorin, tá bebendo o quê? Hidromelka Facção destruída, Imperium Noteworth Agora você pode pegar mais exército, provavelmente Exército, fleets, governador, espiões, priests Ah, agora a gente pode lutar contra os Romanos, nós temos pagres Mas tá certo, nunca vi os Nazgul citiando Roma, Zang Aqui, cara, acho que eles não ensinaram isso na história não mesmo Mas deve ter sido importante Roma não dura dois segundos com os Nazgul Ah, cara, eles falam dos demônios? O... Aparentemente o Grombringal tá sendo... Tá sendo... Caçado pelo Zoom aqui no chat Por quê? Porque... Tá sendo censurado exatamente O Zoom é moderador aqui do canal, né? Aí ele tá deletando todas... Todas as mensagens do Grombring Que isso, bicho Produção de recursos, 40 Construção, menos 10% Mas vai aumentar o Squalor Squalor é aquela parada que você falou de... 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 de coisa sanitária Isso... Pra evitar doença Hum... Que nunca teve uma doença, né? Muita mais nessa época Como é que eu vejo... É uma posição muito boa que faz uma coisa Que é o Poço Pra dar saneamento Como é que eu vejo quantas... Quantas tropas tem numa... Na cidade? Clica nela e clica na bandeirinha do lado do nome Bandeirinha de direita ali Ah, é porque eu não tô vendo ela, calma aí Tem que andar um pouquinho mais aí Mas o exército dele tá aqui embaixo Acho que ele não tem pra nada Cara, eles tem... Cohorts Border Guards Arqueiros Scout Equities E tem uma Murelha 3 Vou pra riba Lindo 1 Ou é buraco? Nossa, não dá não, parça Essa aí eu posso te ajudar, velho Ataca Lindo 1 Lindo é mais fácil pra você É porque eu tô com medo que os outros caras lá de cima vêm e ataquem ela Tem tantão, só construir torno de cerco aí Até eu chegar Seja 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 Deixar cercando Ele já vai trazendo o exército do carinha lá também Se der O outro exército ele tá muito fraco, velho Ah, mas só pra deixar esse aí com 20 que você tá com 12 só, tá bem vulnerável, velho Eu deixei Eu deixei ele... É, eu posso fazer mais um na verdade, né Uhum Três turnos Três turnos Nossa Nossa Ué, que coisa Você reparou quem tá aqui na... em Londinium? Um... Um Londinium É Tá o... Flávio Zonorius Sério? Aí, a coroa amarela. Uhum! Ou seja... Sabe o que vai acontecer? Vai mamar. Como é que o Fusca faz? Vrum, vrum! Boa. Tá. Vamos ver aqui. Isso daqui tá vindo pra baixo. Isso daqui tá vindo pra cá. Não estou pesquisando nenhuma tecnologia. Você já pesquisou aquela de trocar os leve então? Não, ele tá indo agora. E aí, PedroSah0015, beleza? LeveFelps, muito obrigado pelo follow aí, velho. Seja bem-vindo. Eu vou passar o turno. Não tem nada pra fazer, cara. Tô em Siege. Tô trazendo mais tropa. Que é quase nada, mas é alguma coisa. Eu vou tentar pegar Londinho antes de aí te ajudar. Você vai recrutar aqui. Tá. You may still, assim, a provincial, um governador? Ué, mas já tem... Ah, pra Britânia. Quem que eu ia colocar? 333, Lorde. 333, 32 anos, 21, 16, poder político. Vamos colocar esse cara aqui como governador. Boa. Tá. Como é que tá minha filha aí, Helio? Posso saber? Cara, eu... Não vou falar com você. Pare. Brincadeira. Que isso? Já vejo. Calma aí. Construção, crescimento, research, experiência, public order. É isso que eu preciso aqui. Como é que tá a sua... A minha filha, na verdade, né? Tá com 9 anos. Ó, já adotou. Isso aí. Ela tá com 9 anos. Tá falando da minha mesmo, porque você casou com ela Ah, a tua filha, a tua filha já tá aí, já temos um filho já A Elfrit, Elfrit Como assim eu não tô sabendo disso, não tá aparecendo na minha árvore isso aí Tá aqui ó, é porque não é macrilineal né, ela é da minha casa, não da sua Mas eu quero saber dos meus netinhos velho Ué, manda uma carta Cara, é grosso né velho Hoje em live 12 horas, amanhã começa às 9h30 Meia-noite tá valendo já gente, valendo 12 horas de live A Tati ia gostar se fosse assim na real Coitada Ô Pedro, beleza? Como é que você tá? Ô Felps e Pedro que chegaram agora, a gente tá jogando em multitweet aqui né Nós estamos usando, jogando um co-opzão Bravo, se vocês quiserem, puderem aí assistir o canal do Zang e João junto Só clica nesse botãozinho aí Vou tentar caçar essa galera separada aqui E vocês vão conseguir ver aqui a visão dos saxões Que é ele que tá fazendo essas artísticas aqui em Londinho Não vai dar pra atacar ele agora Eu ganhei uma catapulta Como assim você ganhou uma catapulta? Acho que eu roubei a dos romanos Na batalha lá? É Quando você destruiu ela? Isso Ah, então essa catapulta que você roubou deles, se pá, era minha que eles roubaram de mim Que na verdade era um dos mercenários que eu contratei Então no fim das contas ninguém é dono dessa catapulta Aí é foda Mas eu nem vou tentar atacar só com ela porque aqui não é igual a norma que dá pra dar porrada no portão tão fácil Por quê? Porque o portão é mais resistente E não tem escada imaginária, não tem o que fazer Então, mas fazer escada é rapidão, né? Mas ele faz uma escada só? Faz aquela pra unidade só, né? Três pra unidade É duro, hein? É, tô fazendo seed tower aqui Acho que não vai dar tempo de regrutar nada Tem pouco na guarnição, dá pra esmagar todo mundo Foi coisa, tô com dois stack A menos que vim a coisa aqui de baixo Mas pelo que eu tô vendo não tem nada Sei lá Eu tinha que aumentar a fertilidade, cara Do território Tem uma construção que faz isso, mas é nesse povoado grande aí Que dá irrigação Hum, alguém mais fazer comércio comigo aqui? Deixa eu ver Os angos, os angos vão tentar atacar depois, mas não sei também Sente, amigo E deixe-nos falar E deixe-nos ter um bom vinho até que a gente tenha falado Ô, você viu que os caras dos skate estão perto de você ali embaixo? Sim, sim, a gente começa a ver Os longboards Acho que é isso Tem que estar construindo aí a... Toei de cerco É, o cara dos skates Pro real É, o cara dos skates pro real É, os langobards aí Pilotando seus longboards Vai longboard Cara, e pra... 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 A bandeira deles tem tipo um escudão, né Que parece um longboard É, nessa época É tudo escudo Menos o Império Romano, né Que colocou umas águias de duas cabeças Uns demônios, sei lá Nem foda aí No caso, eu consegui recrutar aqui, velho Ele recrutou aí? Conseguiu Tô cercando a cidade, meu querido Isso é contra as regras Abgujo de lank Ganhei um cara aqui Hum... Eu não gosto dessas decisões aqui The heads of the brothers lie Tá, tem uns irmãos aqui Que tão me enchendo o saco Pelo jeito Tem o Brass Ele é rei de uma tribo opressiva Opressora De conflite Cara, eu posso afogar ele em... Em late Top Spare him Spare é tipo Ir pra batalha, né No mana-mana Spare é pra você poupar ele Vai pro leite Poupar o quê, cara? Tasquei o cara no leite Mas esse imperador Togolou do tal Nós ainda estamos construindo a Siege Tower São duas Siege Towers ali Aqui a gente ainda tá Concratando o arqueiro O que que eu posso fazer aqui? Eu posso converter Falta dinheiro E aqui eu posso poupar alguma coisa Falta dinheiro E... Acho que eu não tenho tecnologia suficiente ainda Basicamente é isso Que eu posso fazer Ou seja, não posso fazer nada, né? Tem... Cara, me empresta uma grana aí Uns duzentos só Ah, se eu tenho Mil e duzentos Pede aí Uhum Eu vim para deslocar minha palavra, Horde E compartilhar a sabedoria na sua mesa E talvez Acerte um acordo O mínimo é trezentos Só pra eu mandar converter ali um bagulho Depois eu te pago Se a catapulta não fosse tão vez Que eu dava pra atacar só com ela Se esse cara continuar recrutando Acho que não vai dar pra cercar não Nossa, seis turnos pra converter a bagaça Mas vai me dar mais três de ordem pública Três de crescimento É muito pior o jogo base, viu? E muito mais caro Nossa, cara Rode de Veloc, Man 2 Tá Eu já vou passar o turno aqui Porque eu não tenho nada pra fazer Eu tenho que chorar Vamos juntos Abraçados Cara, ficando outono A gente passa ano Os filhos crescem por turno Dez anos E não Sai do outono Que absurdo isso Cara Dá pra esmagar Porque o cara só tem Sete infantarias Mas sete infantarias roubando Ele recrutou aí do lado? Ele recrutou o corno, mano Cara, tu precisa resolver automática, hein? Embora eu queria muito matar Esse rei deles aí Então salva antes de tentar Salvei, salvei Salvei três vezes Salvei de novo Dá pra tentar fazer defensiva Ver se tem uma coisa aqui Tentar pelo menos terminar Essa briga aí com esses caras Chamar uma infantaria Talvez duas infantarias Duas infantarias Porque eu não brilho Ou uma cavalaria Uma cavalaria Uma infantaria Ou duas infantarias Acho que só isso aqui já dá Nossa, minha renda Tá menos 212 Tenho 13 tesouros agora Tô te devendo uma grana aqui Lembra disso? Agora vai, hein Até correu Ah, agora ele correu Vai atrás, vai atrás, vai atrás Não tem como Não alcance Nossa Ah, que triste, mano Ataque a cidade, então Nossa, pior que eu não consigo Que no termo de construir a merda Da torre, velho Nossa, velho É, real, me presta a treinidade Só pra eu sobreviver o próximo tour Eu tenho 264 É suficiente Mas acho que eu não posso te passar isso Posso? Será? Vamos ver Não posso aceitar Ah, posso sim Só pra eu sobreviver o próximo tour Tô com menos 36 Tô com menos 31 Nossa Mercenário é osso, né A vida é complicada Acho que dá pra deixar a província cobrando um tributo mais alto Como tinha esse aqui, eu acho Cadê? Ah não, só dá pra taxar, não dá pra aumentar Já era o que tinha Ou era... No home dá pra fazer isso Ah, é aqui, ó Aquele lá embaixo tem um tesourinho Trade e finanças Você pode aumentar ali Tem dois níveis além do que a gente tá agora Só que aí dá penalidade na ordem pública Faz um pouco de sentido, né As pessoas, a maioria das vezes, não gostam de ser tributadas Caralho, aqui no Brasil ninguém fala nada Não é verdade Bom, é isso, passar o tesourinho aqui É, no próximo, eu consegui pegar as dades Pelo menos eu cancelei o recrutamento dele Sim Aí também eles não cancelaram o seu circo, né Talvez eu consegui pegar E o cara tá indo pra Lindon ali O outro Celta Sim, ele tá passando pro meu ladinho Acho que depois a gente pega ele Tem dois exércitos aí Aí ele recrutou um cavalaria agora Eu posso tentar recuar Deixa eu ver se eu vou passar mais aqui antes Vou recuar e ver se puxa o... O outro exército, né O full ali Boa Ó, Corinthians Eles foram pra Corinthians, hein Cor-in-1 É, pode ser que eles dê a volta pra atacar você ali pra esquerda Mas outro tá pegando Ai, sim Velho, eu tô com praga na minha cidade Não é praga não, é inverno Eu não coloquei esse maluco pra dentro, velho Agora eu posso recrutar Gaze Hounds e Celtic Skimsures E Celtic Woodrunners e Celtic Spearments E pode substituir o Celtic Leve também Então, é isso que eu ia ver agora Retrain Ah, é no Retrain Eu vou entrar com ele aqui E vou dar Retrain É, é instantâneo Boa Eu posso dar Retrain nessas unidades que estão avançadas aqui? Tem que ser um território seu Raios Puta, pior que agora ficar no inverno cercando eles vai dar ruim Tá, como é que tá a resolução automática aí? Acho que terminou de construir já Você tá com certeza que você está cercando de mim? Celtic Skimsures Deixa eu só colocar aqui os cara O Woodrunners Mandei fazer dois Woodrunners lá Dois turnos Cara, a resolução automática dele aqui Tá 70% mais ou menos Acho que eu vou dar automático Não é salva aí antes Sucesso Não é se pega a cidade Uma coisa que é ruim É o Tower aqui Que eu não consegui arrumar nem com o mod É que a Rebelião não aparece igual a no Array Mas só no povoado principal Então não tem chance de aparecer nos povoados pequenos Ok, balanceado ainda Nossa, já levou ali uma Na garganta Na gargantinha Gargantinha Beleza Vitória decisiva Eu não perdi ninguém Acabou Aqui eu tenho que Só ocupar Senão eu vou sofrer muito Com penalidade de instabilidade Se bem que eu vou perder 3 mil de dinheirinho Metade Ah, vou luchar e ocupar Pronto, resolvido Os problemas Oi? Voltou outro cara lá pra Segontium Acho que vai ter rebelião Até resolver essa situação Tá, deixa eu ver como é que tá ali É menos 23 Este de Golden Torx aqui Eu vou ter que voltar ele Com metade da Eu vou ser o cara que tá na Eblana Depois, quando estiver muito perto de ter rebelião Esse aí você vai estar lindo depois Não entendi o que você falou Desculpa Deixa esse Esse cara que tá aí do seu lado Em Eboracum Aí mesmo Aí depois Quando eu estiver perto de ter rebelião Você vem com esse cara aqui Aqui você tá motorizado com ele, não tá? Daqui dois turnos só Ah, de boa Acho que é o tempo de acontecer a rebelião Eu vou ter que... Mas eu tenho que recuperar a tropa aqui também Nesse outro exército Eu vou voltar pra Segontium mesmo E vou dar Retrain nesses negócios Pô, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar aqui, na verdade Merge nas unidades Vou fazer aqui Não dá pra dar Retrain O que que é esse cara? Celtic Band Vou ficar com o exército bem caro Na real, né? É muito mais caro Outros? 40 mais caro? É, 40 mais caro Não é tanto Vale a pena Ter uma tropa mais especializada Com certeza vale a pena Não dormiu bem ontem Por quê? Quer conversar sobre Brave? Vem cá Senta no calinho Vamos conversar O que aconteceu Tá duro Poder recrutar arqueiro Só na outra cidade ali Mas você não tá recrutando Nesses Celtic Spears agora? Sim, mas eu queria colocar arqueiro Aqui nessas cidades Da direita Ah Religião Você já tá convertendo Um desses povoados aí Já Eu vou ter que converter tudo, né? Mas aí depois eu vou ter que reparar Será que eu reparo essa igreja? Latin Chapel Não compensa Sua origem é paganismo É o Celtic É porque depois eu posso converter ela, né? Pra É Pra Carstone Mas se demolir Você ganha um dinheirinho ainda Demolir? Acho que não, hein? Você ganha um reembolso 662 Eu vou demolir ela Reliefields Militar Recruitment Eu posso converter ela pra Celtic Axe Band Promissor, hein? Esse aí, se não me engano, tem armor piercing Isso aqui eu vou reparar E depois eu vou converter Tô recuperando Recrutando aqui Recrutando ali Aqui eu vou dar retrain Nessas unidades aqui também Faltou grana No glana Pra dar retrain Não tem problema Vamos esperar o inverno passar O winter está chegando Ah, tem que colocar mais tecnologia Hum, o Elf Posso comprar Dicks Bonecarver Não sei o que Taverna Ah, vamos pra Pra pancadaria Na verdade, né? Raiders Base Aqui eu posso colocar Integridade mais um Celtic Spearman Replace Celtic Spears Celtic Warbands Vamos ver pra cá Vamos ver se tem um aviso Vezênios tem Coisa pra Nossa, eu não tô nem saqueando, né, velho Raving Cunning Nossa, esse daqui ganhar mais comida Ganhar comida parece ser muito importante no joguinho Sim, porque comida pesa bastante na ordem pública Sim E aí tá menos 32 Ele ganha duas tradições também Growth Hard Growth Health Health Ou moral mais crise Enquanto batalha em floresta e ambush Só que aqui eu posso virar munition mais 2 Experiência Integrity mais 2 quando você tá raidando Upkeep crush Menos 4 for land units É isso mesmo que eu quero Beleza Passei Zangijão The Power of Kree Mais uma conquista Você tem todas as conquistas desse jogo, né? Não, não É muita conquista, né? Uhum E umas bem difíceis como aquela que eu te falei De ter que declarar a guerra em todo mundo Assim que você vê a facção Uhum Isso aí eu nem imagino como fazer Esse jogo é muito bom, velho, também Vamos pegar a cidade de zola aqui Show de bola Já mata o cara ali atrás Se eu perder a unidade desse aqui eu vou ficar puto, hein? 99.9999999999999999999999 Toma, toma Toma Ah, não Que coisa ruim Vroom, vroom Não perdeu na imunidade, hein? Aqui eu vou ocupar Ready for orders Vou ocupar, hein? Tira esse fórum aqui Que fórum é pra troxas Oh, 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 oh Vamos conversar aí Como assim? Carinho Vamos Não entendi Não tô entendendo Pegadinha Não apareceu muito o canal Bull, não Pegadinha Confia Doei 50 conto pra menina E ela falou que ia mandar foto Mas não mandou nada Isso é pegadinha Mas foi engraçado Abuso Pix Pelo pack Isso aí se chama Cupix É Exatamente Parece que pode dizer A manutenção da infantaria Não sei porquê, cara Mas todos os jogos Que eu joguei contigo Que na verdade Ia ser o segundo multiplayer Total War Você Parece ser bem mais forte que eu Porquê, velho? Você tá com o do Exército Eu tô com o do Exército Tô com essa impressão Você já tá indo pra arriba Dos caras ali E eu ainda aqui Ai, ai, ai O que eu poderia fazer? Inclusive deixa eu ver se aparece a opção de dar cidade Porque depois eu tenho que botar essa cidade pra você Porque você tem que ficar com essa cidade No Rio Siqueiro No nome de sua gente Honorable and your gods Honorable friends Porra Você tem um baita de um elmo, hein? Esse elmo Assim, diz a lenda que O pessoal aqui das minhas terras Estão falando que isso aí Parece mais um elmo de um templário Do que de um saxão Então, né O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não parece? Parece Tipo Eu decidi rever Rever não É continuar a série Templaras do canal Reis Mas já viu essa série? Já Você gostou? Comecei a assistir Comecei a assistir Mas eu não tive paciência Depois que eu vi quantas são, né? É uma porrada, né não? Não, é duas temporadas Ah, então Acho que não tô falando da mesma Teve uma que eu tava vendo Não É uma série histórica também É É uma série histórica Dons Eu não lembro do que que era, velho Que eu tava curtindo e tal Tinha uma trama legal Fui ver quantos episódios tinham 187 episódios Eu falei Ah, não, cara Deixa quieto Eu não tô muito afim, não No fim das contas A gente sabe É histórico Que a gente sabe o que vai acontecer, né? Já tem spoiler da série Já tem spoiler da série Deixa quieto Aí é foda Hum Não, deixa assim Você vê que eu recrutei os carinhas aí Os tiozinhos barrigudos de bar Nordic Brigade Parece muito tiozinho de bar Onde que... Ah, sim Seriado História com 187 episódios Sim, Abrahão Cara, era um seriado Putins Ele tinha um pouco da pegada também dos Templários Mas ele Ele era mais Borges E da Rainha Isabel de Castela Não É um Da Turquia, velho Que era dos turcos Alguma coisa parecida Que era de um canal também Um canal de TV, obviamente, né? Eu não lembro o nome, velho Eu não vou lembrar Qual é que é o nome dele? Tomando só Penalidade absurda Falta de comida E dá pra voltar meu tributo normal? Tá com quanto de comida? Nessa região aqui, menos 35 Uau, eu tô com 13 de tesouro e minha renda é 6 Tá positivo Vambora Vivendo no limite Como se você precisar ir na podóloga Porque a bota machucou teu pé Já não dá Bom O operador está cercado aqui É uma pena que eu acho que você vai perder a cidade aí em cima A Lindum, né? É, talvez Vai ficar feio Acho que já passou o turno deles Se eles gostam de ser a primeira facção O cara não mandou essa Ai, caralho Tomara que eles peguem a cidade agora A Lindum ficou feio Teve uma bacana sobre a tomada em Constantinopolis Os Otomanos Mas não eram tantos episódios Velho Eu não sei nem porquê Abrahão Eu tinha chego nessa Nessa série, sabe? Eu só cheguei E não lembro porquê Cara Um hiding treasure Um tesouro Nós encontramos um grande Uma grande quantidade de ouro E uma caverna O que nós podemos fazer com O que nós devemos fazer isso? Engage em faction politics To deal with short subjects Entendi Foi Porra Como é que eu faço isso? Era uma produção Não sei se era turca Parecia ser turca Mas eu não confio muito no que eu falo Também, então Pode ser que seja Pode ser que não seja Hiding treasure Aqui, ó Subjects Nós podemos ignorar Nós podemos dar para o povo Ou a gente pode dar para o Velho Vamos dar dinheiro para o povo Ou para as tropas E aí, ó lá E aí, meu irmão Sentindo piores acidentes em AD Tá muito engraçado O que? Como assim, piores acidentes em AD Galera, não perdoa os professores Já é uma bosta Velho, eu vou destruir para o povo Porque eu sou Sou muito bonzinho Pronto, rebelião Imagina Eles ficaram muito fortes Contrataram mercenários Que estão pedindo independência Tipo Você dá dinheiro para os caras Os caras pedem independência O pior que você vai ver no futuro aqui do Atila Que vai aparecer muita facção de separatistas Sério? Uhum É, só apelharam Deixaram de presente para você Sim Deixaram de presente Para mim Obrigado Obrigado Exatamente O Grande Guerreiro Otomano É essa mesmo, Abrahão Tem uma porrada Não tem? Porra, perdi 347 ainda Ué, porque eles entraram com meus aliados? É, aqui nesse jogo Se você não for Mesmo se você não for aliado militar O inimigo do meu inimigo É meu amigo Então Pega reforço Cara, muito obrigado Por você me entregar A cidade assim de boa Então, me parece que são 187 Só duas temporadas Tem mais três Exatamente, Abrahão Por isso que eu parei de assistir Parei de jogar, né Eu não assisti justamente por causa disso Porque é muita coisa, velho É muita coisa Tá, o que que é isso? Latin Baptistry O que que isso daqui dá? Eu posso converter para Holygrounds Parece que é interessante Vamos reparar Eu acho que tem uma conversa séria aqui agora, hein É que é assim Você Paganismo céltico Eu Sou paganismo germânico E aí Quem vai ceder? Eu nem preciso, na verdade Tem essa também De paganismo diferente, velho? Tem Cada cultura tem o seu Pério romano Tem o paganismo romano E tem o Cadê? O cristianismo latino Tem o cristianismo ariano E Também tem influência de maniquismo Eu nem sei qual que é essa Pra ser bem sincero Nossa, eu preciso de muita grana, velho Eu preciso parar um pouco de Tá, eu preciso te ajudar ali embaixo, na real, né Acho que tá de boa, velho Agora você pode fazer de passar de dinheiro aí E a gente vai pra lá em cima dos seus amigos aí depois Será que eles não querem Entrar em uma super diplomacia comigo? Que super diplomacia? Diplomacia é a espada Payments Tratamento Trade Create Puppet Make Tributar State Cara, aqui ele aparece Daí pra você Se confederar com ele? Não Porque é cultura diferente Mas deveria estar aparecendo Tá, não? Os Os Caledonians Isso Não, não aparece Ué Tem que comprar um Puppet State Deixa eu ver aqui Tô com certeza que eu coloquei esse mod O que que é o paganismo helênico, Matheus? Quem que é esse? Tá, tava vendo o negócio aqui Vamos passar o turno É, o mod tá marcado Ele não tá funcionando Nossa Pô, tem como colocar aqui Housewood Novo Companion Hum, moral mais 15 Contra Romanos Vai ser interessante Ter moral mais 15 Contra Romanos É bem útil A gente encosta e corre Aham Império Muda o nome das cidades E põe o nome Bárbaro Ixi, cara Saber o nome De Bárbaro O nome de Cidade Bárbara Eburaco Aqui vira York Mas York Não tem nada a ver Com os bárbaros Né Esta cidade aqui De Ebblana Vira Dublin O bagulho aqui vai ser louco Mas temos a oportunidade De matar o Imperador O cara vai ser louco E provavelmente Então vai ser a A batalha Do final Não sei Não muda muita coisa Durante não É, que eu só tô fazendo Essas de sábado Quando eles A galera bate a meta Né Eu coloquei meta aqui Vou te dar todo o meu reforço Que tá vindo ali Sim, senhor Por favor Eu quero a cabeça Do Imperador Na bandeja Eles não tem muralha Pode ser bom Nenhum Ah não Só castelão Que tem né Muralha Dá pra você colocar Pro lado pequeno também Mas ele tem que tá Level 3 Vamo lá Não dá ideia Pro Zang Claro que dou Cara Tem que dar ideia Pro Zang Sim Quero continuar Tendo live De 12 horas Cara Esse mundo é capitalista Gromlin As pessoas Precisam comer Pagar contas Você acha que 12 horas de conta de luz Não é caro não É Tem essa também Né Ó Vai me dar até uma catapulta Tudo Que mané de jogar de bizantino Legal É pegar o visigudo E bater neles Vai tentar ficar vivo aqui Porque ele já tá vindo durar Você quer de mim Cavale Todo dia é isso Bicho Trabalho não remunerado do João Nada que o trabalho não remunerado do João Não pague Quem que é o João Não entendi Cara amigo Não entendi Cara amigo Vamo lá 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 O que acontece? O Spy começou a ir com a segunda forma que pudesse apanhar com a cavaleira. A Jual! Aquece suas medias! Aquece eles! O que é um espalho! O que é um espalho? A Cualho! Aquece suas mãos! A Cualho! A Cualha! A Cualho! A Cualha! Sai dai general, cara. Mandei você brigar. Ó o general dele ali, ó. Flavius Honorius Mortons. Próprio. Flavius Honorius Mortons. Flavius Honorius Mortons. Mandei a rede que eu vou perder aqui. Só quero... quem é? Só não pode perder o general. Flavius Honorius Mortons. Fala ai, João. Larga o LOL e sai do porão da lua. Ô João, larga o LOL aí, cara. Rapidão. Presta atenção aqui, cara. Flavius Honorius Mortons. Os homens treinam o campo de batalha. Este é um desplazamento desesperado. E os homens treinam o campo... 1. 1. 2. 4. 5. 5. 5. Os meninos estão mortos e estão correndo por suas vidas! Riders, avançando! Uma unidade de estresse e ele não pode mais atingir! Jack, nossas troupes de ambush foram detectadas! Batindo o que deu aqui, Helren torceu para ele finalizar Puxando ai cavalo, pelo amor de gato a primeira A torre caiu, o inimigo caiu Que boa, estou atacando fogo em tudo Vai te ajudar ai Toca, você ajudou 3 tiros, você viu? Aham Tem um general deles ai Aham Vou pegar o meio ali e ver se ele ajuda Ajuda Riders, avanços Os deuses assistem por nós Informação, sanduíche Nossos homens se derrotaram e estão correndo por suas vidas A batalha torna em nosso favor Rapidamente agora Vencem a velocidade Temos que matar o imperador, é uma mega responsabilidade Vou colocar na minha casa, de enfeite a cabeça Para o que está aqui, para o sangue Vamo cavalaria, força Animal, vamo, anda O general já foi morto, o Flavinho é o que está perto de nós Matamos o Flavinho né Eu tenho que ver o campo da batalha, isto é um desespero Cara, o catapoto tem que jogar bagulho de fogo nas tropas, velho O que está aqui? Vai faltar ali nos arqueiros ai, cuidado Uhum Ó, catapuuta Bonito Isso ai Ahhhh Ahhhh Uma das nossas unidades tem usado toda a sua amunição Eita, como é bonito ver a cidade pegando fogo Melting radios Melting radios Ahhhh 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 Eu tava vendo a catapulta quando ela dá dano de fogo, ela... Tira a moral também Ela tem dano de explosão Tem uma catapulta que o... Ela dá 300 de dano de explosão Ela dá 300 de dano de explosão Tem uma catapulta que os Hunos liberam depois, que parece que é literalmente uma granada que eles arremessam Ganhamos, cara É, matou o Flavinho, velho E a cabeça do Imperador Romano, é um presente digno de Doge? Cara... Tô começando a pensar que sim Mas não tô muito satisfeito não, cara Não tô muito satisfeito não, poderia ser melhor, né? Caralho, mano Cara, a gente tem que almejar sempre mais, né? Tem um comédia de fantaria aqui, mas tá quase É, eu mandei um... Todo mundo correndo Eu esqueci que tem que apertar duas vezes com o direito pra eles correrem Meu sonho é... Poder tacar fogo em cidade assim no arremar Não diga Seria muito da hora, né, velho? Boa Jogar Diorc e Norsk vai ser outro que não é Uhum Aí, tudo pegando fogo em cinza Nossa, é muito bom isso, né? Mortes e mortes e mais mortes É, virtual tá permitido Virtual é open, né? Open, morte e virtual Caso o arqueiro se meteram na floresta pra atacar fogo na cidade Atacou fogo na floresta e eles perderam moral Genius Tá vendo ali? É, esse que tá queimando a vegetação Sim Muito efetivo, velho Essa torre ela tá tirando a gente direto aqui? Morra a torre RATURKEN Nossa, esse catapulto de... Bola de fogo RATURKEN Nossa, agora acertou bem aqui em Tô ali atrás acertando a Watt Tower Quando o fogo tá sentindo a construção do lado já espalha pra torre, ó Tá pegando fogo Venha, cavalaria, venha Nossa Nossa Eu quero ver essa cavalaria vindo, eu quero ver Olha como vem, olha como vem 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 Ela não é investida igual no Warhammer, infelizmente Se você fechou igual no Warhammer os caras estavam lá em Roma Tinha uns sendo... Tinha uns sido chutados Tinha uns sendo chutados Tinha uns sendo chutados É, velho Conquista Seizou e Seizou Aquela skill de Source lá Ah, sim Não gosta de mods Tch 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 Tem umas classes muito loucas lá, velho No mod? É, dos mods que tem lá Ó, você ficou com estado e eu fiquei com outro estado Vou ficar pra cima, vou pegar os caras de cima É, eu vou te ajudar, só preciso... Respirar É, eu também preciso dar uma respirada aqui nesses exércitos Porque os cara tem um exército bonzinho aqui, hein Não, não tem não Não tem não Não tem não. Para a tribe! Nórdica Spearman, Nórdica Levitt. Só fica mais um turno para terminar de pescar a galera e já pega. Quer finalizar no final do teu turno aí, Zang? Para a gente começar a próxima e já descer. Acho que fica melhor, né? Pode ser lá no seu também, tanto faz. Você que sabe, tanto faz também. Já pega um turno novo. Então pode ser. Só... Vou colocar esse cara aqui. Londini 1. Vou ter que deixar alguém aqui cuidando. Converter isso aqui. 6 mil em uma. É muito caro converter essas coisas, né? Não, não é que foi barato conforme os turnos vão passando. Mas tipo, no começo é... Passados demais. Você falou que o Food Supply é por região? Então... É, ele tem o... O Food da província, né? E se tiver negativo na província, ele puxa de outro povoado. Se tudo tiver negativo lá em cima, aí você toma atrição em todos os exércitos. Daí você morre, né? Não tem comida, cara. Da hora. Vamos ver o que aconteceu na minha província que teu anão se passou. Alamance. Longboards. Essa Sunnid Empire... Os Hunos. Eu quero dar uma olhada nos Hunos depois. Olha lá os nossos... Nossos colegas inimigos Helrin, é as horas de dormir Sim, eu vou Eu já vou salvar aqui agora A gente vai salvar E vou dar um Um vazário Porque senão amanhã eu não acordo de jeito nenhum Você que tem que salvar, tá no seu turno Copy, Zang Zang Por que João? Por que Zang Porque quando eu era mais novo Eu jogava aquele jogo da Dynasty Warriors E tinha lá o Zang Da Dynasty Amarela E aí eu gostava de jogar com ele Aí quando eu comecei a jogar Ragnarok Online, que era MMO Fui criar um sacerdote E o sacerdote muito parece a roupa dele Ah, vou colocar Zang e Gião Aí já tinha Zang e Gião, aí eu tirei o Wii E ficou Zang e Gião E ficou Beleza, tá salvo o joguinho aqui, cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.